E aí meus queridos, tudo bem? E aí meus queridos, tudo bem? E aí mano, tô aqui ó, o setup tá todo bonitão, tô com uma blusa que pisca aqui da DX Racer, tudo pra falar pra você, se você gostar desse vídeo deixa o seu like, se inscreve, manda um comentário maneiraço e me segue lá no Facebook, o link tá no topo da descrição, porque tem live quase todo dia, se você não assistiu ao vivo, tudo deu mole, é nóis, um beijo e tchau. Agulha aí o sonzinho, tio, eu dei mole, né? Desculpa queridos, eu pensei que vocês tavam todos sem estrela hoje, tavam todos desestrelados, muito obrigado a todo mundo que mandou. Não consegue travar o foco, até consigo, mas é bom ele ser automático, é só se eu quiser sair, né? Ó, é isso que é foda, ó, eu vou pôr a mão. Ah não, ela é no... não é na lente essa aqui, essa Lumix ela é na câmera, então eu não vou conseguir travar não. Porque pra eu travar eu preciso mexer atrás da câmera, e se eu mexer atrás da câmera eu vou sair daqui e o foco vai embora. É isso que vai acontecer, é isso que não dá pra travar. A idade afetando, pois é, Renazeira. Aí, mané, tô precisando cortar o cabelo, sabe por quê? Porque meus cabelos brancos estão aparecendo muito aqui na lateral. Tô ficando velho, cuzão. Essa é a tru. Começando a ter cabelo branco, tio. Mentira, isso eu tenho desde os 18 anos, é genético. Mas também não quer dizer que eu vou aceitar, né, pessoal? Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 O Golden State ganhou Então eu acho que o Golden State leva Acho que não tá completo Puta, time equilibrado do caralho Equilibrado não, né? Desequilibrado de forte Cê tá maluco Não é por sua mãe Se o Lebron ganhar Se o Cavs ganhar esse ano Meu amigo Meu amigo Eu vou ficar muito surpreso Vou gostar Porque o Lebron é muito Deus, né, véi? Como pode, tio? 111, 92 Não é aquilo Janela aí, cê aí Boa, poxa Boa, poxa Boa, poxa Tio que a gente vai ganhar, véi Vambora, tiozão Vambora Quantas games eu fiz? Quatro? Quatro Ah, nice Vai estar no estande da RSC esse ano de novo? Na BGS? Não sei Ou Ryan, né? Não sei Não sei, mas Dá para as provas da faculdade de você, Nator Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho eu vou encerrar Então fica por aí mais um pouquinho Aí cê vai estudar Segura aí mais um pouquinho, meu irmão Cê aprendi a falar seu nome Olha aí, agora eu vi aqui, ó Agora tocou o barulhinho Aí, ó Diogo Vieira Um salve aí Muito obrigado pelos seus Estrelinhas Valeu mesmo, mano É nóis Qual você acha que foi o melhor jogo desse ano até agora? Pô, Gabriel Olha Puta, cara Agora o War foi, pra mim, muito emocionante Detroit foi muito bom Mas o War foi um negócio que O momento que eu puxei aquela parada Eu não vou falar porque vai que alguém nosceu Mas, mano Rolou uma parada no jogo ali na metade do jogo Que muda o jogo inteiro E, mano Eu arrepiei inteiro, tiozão Eu fiquei tão feliz naquela hora Que momento incrível que foi aquilo Na moral Foi maneiro Foi maneiro demais Então eu acho que ganhei de Game of the Year Ainda é minha aposta É óbvio que tem Red Dead esse ano Mas dos que eu joguei, pra mim Gol é o jogo do ano Então Foi o melhor até agora E deve continuar sendo o melhor até lá Pelo menos essa é a minha aposta Como eu não matei esse cara, velho? Como? Eu escutei a arminha dele, tio Ele veio com a mina na massa Que saco Olha o Aquele barulhinho de sangue Sangue pisado na cabeça O que você diz agora pra quem tá começando em Live Gamers? Brother Pega um joguinho e brilha muito Pega um jogo Vira uma referência no joguinho Grupo de Facebook Live Vídeo Clipe E, brother Esse é o caminho É o que funciona hoje pra quem quer produzir games Tem que ser top no joguete E... Dá aula É essa parada Pathy Pathy, qual vai ser o próximo Pathy Flicks? Pode dar spoiler? Então Puta, eu posso Na real eu posso Deixa eu abrir aqui minha agenda Deixa eu ver o próximo jogo anunciado Que vai ter Hoje lançou o Agony Mas eu não peguei Aliás, lançou o Agony Mas eu não peguei O Moonlighter eu peguei Mas não vai virar Pathy Flicks Ah, Blasdome, Rush Check Full Não, não Jurassic World Não Gloverman Não Lego Não Wundan Não 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 Crash Não Mega Man Não Banner Saga Não WoW Não Yakuza Não Dragon Concast não Olha Divulgado Spider-Man Do Homem-Aranha Em setembro Colado Com Shadow of the Tomb Raider Também em setembro Dia 7 e dia 14 Obviamente se eu receber antes Acaba começando antes Aí no mês seguinte Vem COD Black Ops 4 Que não deve ter E aí vem Red Dead Redemption Então eu creio que são esses Se eu pudesse apostar Até ali Deve ser de setembro a outubro Devemos aí ter uma média de 4 Patiflicks Isso é o que eu posso falar Nato, isso As estrelas são Isso É um tipo de doação Uma moedinha própria do Facebook One friendly operator Remaining All friendly have been eliminated Vai mal Cris O aparelho prendeu aqui Na boca Tava machucado Perdemos? Acho que sim Faz mal onde a gente ganha O que você acha do Gordox A gameplay dele é péssima Mas qual seria dele Para ser tão notado No mundo dos games O Gordox Está aí há muito tempo Ele é muito engraçado E muito carismático Ele tem uma puta representatividade Na comunidade Para você ter uma representatividade Na comunidade Você tem vários caminhos A seguir Você pode Hoje eu acho que o caminho É jogar bem É muito difícil você ser Representativo Numa comunidade Sendo que tem muita gente É porque assim Mano Tem uma parada Que está sob seu controle Que é A sua habilidade Você tem total controle Sobre a sua habilidade Se as pessoas vão Sentir empatia Por você Você não tem controle Né Então Essa que é a parada O pessoal que Ganhou por empatia Público E notoriedade Há muito tempo atrás Sério Não cai Porque tipo É o perfil do cara Tá ligado E quando a gente fala de games Tem muito cara Que tem Mano Que é muito 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 simpático Você olha um pouquinho Do cara jogando E você quer jogar Até o final E tal Mas foge muito Do seu controle Sabe Ainda mais hoje Que tem tanta gente Produzindo conteúdo de games Então isso dificulta muito Tá ligado Essa é a fita Não tem outra Não tem outra real Para te lançar Se não é essa Para uma dessa Você acreditar Que Ah não Eu sou um puta Cara divertido Todo mundo vai me assistir Porque eu sou maneirão Às vezes não é a aposta Correta Entendeu Tem muito cara Que faz sucesso Que joga mal Pra caralho Não consegue dar um clique Na porra do mouse E só arruma Gente pra carregar Mas é aquilo Tá ligado De novo Você não tem como controlar Você pode ser o cara Mais legal do mundo Pode ser que no seu vídeo Você não pareça ser legal E aí não vai vingar Essa parada O Gordox é um dos caras Mais engraçados Que eu já vi Fora que ele é Primeiro em tudo Ele streamer há muito tempo Ele joga há muito tempo Ele faz tudo há muito tempo Tá ligado Como é que é Não tem como ignorar O pioreirismo Também do maluco Tu não é já? Os clipes do Gordox Tanto de clipes Que eu já vi Do Gordox Na internet É muito engraçado Tiozão Joga lá ainda De vez em quando Eu jogo, Bitter Espera o Castanhari voltar Pra ver se eu consigo O Castanhari tá trarradando mais Ver se eu consigo colar com ele Pra gente dar uma trarradada juntos Ele ia ficar bonzinho no LOL Olha, o Gordox Eu me arrisco a dizer Que ele é uma das streams Mais engraçadas Eu me divirto muito Assistindo o Gordox Puta que pariu Eu já falei tanta live Pra assistir ele Então é isso, tá ligado O maluco O maluco tem um carisma Absurdo, velho É divertido assistir ele Ele tá sempre jogando O LOLzinho de boa Às vezes ele pega Um dos jogos A primeira live que eu assisti Ele acho que foi de arma Sabe? Tipo, foi nada a ver E mano Você abre a live do maluco Você não consegue fechar, velho O Gordox é muito engraçado Então em suma é isso Tá ligado Tipo, vão ter exemplos De pessoas que não jogam Não jogam tryhard E é isso aí, tá ligado Mas de novo Não dá pra se encontrar Contra a destruição Boa time Boa pra ti Boa pra ti Deu pra ganhar, mano Valeu, deu mesmo Porra Boa pra ti